Bom gente, como vocês viram lá no primeiro vídeo, eu lotei ela no começo, só que acabei vendo que tava forçando, na hora que ela começava a descer toalha, ela começava a perder a força, não tava legal, então eu separei as toalhas da roupa de camis, porque eu acumulei, né? Acredito eu, se eu tivesse, tipo, se fosse uma carga de camis banho da semana, daria pra ter lavado. Bom, ela tá agora no nível médio, permanece com os mesmos produtos. É isso. Deixa eu ver agora, se eu vou permanecer numa colavagem. Acho que agora eu vou utilizar o normal. E aí E aí E aí E aí E aí Como vê, acho que isso é normal. Programa reutilização. Também é muito bom. Nossa, eu adoro a sugestão. Bom, vamos utilizar o programa normal. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Gente, vocês lembram do choque? Agora ela não dá mais. Não tá mais vazando. Agora não tá mais pegando a parte elétrica porque não tá vazando. Tô descalço. Tô descalço, ó. Vamos lá. Agora aqui no corredor. Vamos lá. Já sobre a LTC, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A água tá bem suja. Essa mangueira. Essa mangueira. Vamos lá. 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 gente. Vamos lá. 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 Saiu água. Não começou a sair aqui Começou agora Bastante água Só saíram mais Não acabou não É gente, centrifugou Saiu bastante água mesmo Eu vou passar ela para o nível baixo Não sei se vai dar Não sei se vai dar Prefiro nível médio Não sei se vai dar 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 Ah, até que vai dar Não sei se vai dar Mas é intermediário da bosta Tem barulhinho de água Só que não sai Bom gente é isso Espero muito que tenham gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aí